Bom dia, flor do dia. Gente, estou indo para o Porto. Passa o fim de semana. Olha o que eu fiz. Cheguei na estação, não comprei o comboio com antecedência. Estava dando erro na aplicação. Cheguei na estação, não tinha comboio para de manhã cedo. Tenho que ficar duas horas esperando. Muitas vezes eu derrapei, porque eu respeitava as pessoas, mas passava por cima de mim. E hoje em dia, depois de análise, depois de certos percalços, eu entendi que eu preciso principalmente me respeitar.